Música Partindo da cidade de Itaituba, na transamazônica pela BR-230, sentido Jacareacanga, no quilômetro 54, encontra a primeira base de vigilância, a beira do Igarapé-Tracuá. Nesta base, existe apenas a Casa dos Vigilantes, onde o visitante pode apenas fazer acampamento, não possuindo outras estruturas de apoio. Música Percorrendo mais 12 quilômetros, já dentro do interior do Parque Nacional, encontra-se a segunda base de nome Uruá. Esta possui a estrutura para abrigar os visitantes, com uma casa, com quartos, sala, cozinha e banheiro. No parque, não possui rede elétrica, funciona apenas com motor e gerador, que é ligado em algumas horas do dia. Na base Uruá, também foi construído um mirante, com uma bela vista do rio Tapajós e suas corredeiras. Música Uma das áreas, também bastante visitada pelos turistas, é esse ponto dentro do Parque Nacional, onde é possível encontrar uma grande quantidade de pedras com gravuras rupestres. Acredita-se que foram feitas por indígenas há muito tempo, como forma de demarcar seu território. Demonstram a ocupação que ocorreu aqui na região amazônica, provavelmente há mais de dois mil anos atrás, pelos índios Tapajós, que habitaram essa região. Após esses índios foram extintos, os índios Tapajós, onde se vislumbra em Rurópolis, por conta de mais de 30 sítios arqueológicos que foram encontrados, e várias gravuras e pinturas rupestres nas cavernas, principalmente. E aqui é uma prova viva disso aí, dessas gravuras e pinturas, que nada mais são do que o dia a dia retratado pelos indígenas. Nas cavernas lá nós vislumbramos a presença de mulheres grávidas, hominídeos, animais retratados nas rochas, nas cavidades. Mais de 10 milhões de indígenas viveram nessa região, na Amazônia, pelos estudos recentes. Andando mais um pouco pela selva amazônica, chegamos a outro ponto, onde os indígenas utilizavam as pedras para afiar seus instrumentos de caça. Nós avistamos vários amoladores, né? Então são locais onde os indígenas, principalmente os índios Tapajós, vinham até esse local para afiar os seus instrumentos de caça. Então suas machadinhas, suas lanças, suas flechas, eles ficavam afiando, amolando nessa superfície rochosa. O município de Itaituba é rico em belezas naturais que podem ser exploradas através do turismo, gerando fonte de emprego e renda para a população e aquecendo a economia local. Hoje, só uma parte do turismo nos Estados Unidos, que é a observação de pássaros, ele gera recursos nos Estados Unidos, mais do que o nosso país aqui na área de mineração. Hoje, o nosso município, a principal renda é a mineração. Não se discute isso há muito tempo, isso ameniza muitas crises a nível nacional, a nível mundial, mas ainda tem um grande potencial, que é o turismo. Procurada pela reportagem, a secretária de turismo do município de Itaituba disse que existem vários projetos a serem colocados em prática na área do turismo, mas os trabalhos foram prejudicados pela pandemia. Segundo ela, logo que diminuir os problemas causados pelo coronavírus será dada uma atenção especial para o turismo. Você sabe o grande problema que nós estamos enfrentando no Brasil inteiro com a pandemia, e isso deu assim uma paralisada nos nossos projetos, na execução dos projetos, mas nós estamos todos os dias conversando e analisando, então a gente precisa só aguardar um pouco que essa pandemia diminua para que a gente possa botar em execução os nossos projetos. A secretária de turismo, Sueli Aguiar, também destaca que o prefeito Valmi Climaco já está trabalhando para o desenvolvimento do turismo no município de Itaituba. E o nosso prefeito é uma pessoa que vê Itaituba como um todo, então o turismo ele sabe que é o ponte da geração de emprego e renda de toda essa região, principalmente de Itaituba, que é o nosso polo hoje. Nós temos praias, nós temos cavernas, cachoeiras, floresta abundante, né? Então nós estamos muito animados que tão logo a gente possa executar nossos projetos, nós vamos buscar recursos no governo estadual, no governo federal, para que a gente possa alavancar o turismo com um grande êxito aqui em Itaituba. O deputado Hilton Aguiar também destacou na Assembleia do Estado o potencial turístico da região e sugeriu uma reunião com empresários, além de representantes dos governos municipal, estadual e federal, para juntos elaborarem um projeto de desenvolvimento do turismo nessa região do Estado. Nós temos várias localidades, vários municípios que têm um potencial turístico esplêndido, uma coisa fora do comum. Infelizmente, não é explorado e não tem o apoio do próprio daqueles interessados. E aqui nós precisamos fortalecer o turismo no município de Itaituba por entender a quantidade de belezas naturais que nós temos, como o Rio Tapajós, como já foi falado, o Parque Nacional da Amazônia, aqui as cachoeiras de São Luís e muitas outras localidades que nós temos. Então, o que nós estamos aguardando agora no momento? Parar um pouco essa pandemia, essa dificuldade, para a gente fazer um encontro e levar as pessoas que realmente conhecem estas áreas e mostrar não só para o secretário de turismo do Estado, mas para os interessados. Nós vamos convidar o representante do ministro do Turismo do Brasil, nós vamos convidar o secretário de Estado, vamos convidar a equipe de governo do Estado, o município, os vizinhos, né? Isso dá uma sustentação para o município muito forte. O que precisamos é trazer esses investimentos a nível de governo federal, a nível de governo de Estado e o município abraçar esses projetos importantes para que possamos, logo, logo, no futuro, Paranamirim, para que é uma praia mais linda do que Paranamirim, enfim, mas não é visto de forma como é para ver, como é visto ao pé do chão em outras regiões. Legenda Adriana Zanotto